E aí galera, beleza? Então, ó, tô devendo uns vídeos aí pra vocês, né? Vamos lá, o camarada que pediu pra mim, por mensagem aí, ele falou, pô, tem como você mostrar como é que faz pra tirar a gaveta depois desse telescópio? Eu acho que até tem outros vídeos na internet mostrando isso, mas como o cara pediu aqui, então vamos desfazer do pedido dele. E antes de entrar nesse assunto, queria agradecer a vocês aí por estar sempre participando aí dos nossos vídeos aí, vários comentários, papapá, o que você quer. Vou mostrar aqui um pouquinho da minha casa também, que desde o primeiro vídeo eu comentei e falei, não sei se vocês lembram lá das libaninhas, pô, eu não sou parceiro profissional, cara, eu tento fazer algumas coisas, tipo, aqui em casa, tudo que tiver de madeira aqui, cara, a maioria das coisas foi eu que fiz. E vou mostrar um pouquinho só dessa parte aqui do meu gabinete, que eu tentei fazer o melhor aproveitamento possível com uma casa pequena, não vou mostrar a casa toda porque vai ficar muito pesado o nosso vídeo, e vamos focar aqui no meu gabinete. Aí, ó, chega aí, vou mostrar pra vocês aqui. Ó, você vê isso aí, tal, coloquei aqui uma cor, mas isso aí não vem muito ao caso, coloquei, ó, embutir aqui, coloquei uma portinha, tem, tá vendo, ó, uma porta aqui, ó, báscula, coloquei aquele sistema ali que, na verdade, nem sei o nome agora desse pistãozinho aqui, né, pistão, é outro sistema. É, coloquei aqui, ó, uma gaveta, um gavetão, né, cabe até o pote de arroz aqui, é humildade, cara, não tem nada demais aqui, não. Olha como é que é, ó, essa aqui é com telescópica com o comorcedor, viu, fecha perfeita. Agora aqui, ó, como cada uma dessas custa uns 35 reais, eu não coloquei, coloquei a simples mesmo. Aqui, ó, a simples, a fininha, tenho mais de um anus aqui aqui em casa, puxador aqui, ó, daqueles que é embutidos, não sei se eu chegar bem perto, que dá pra ver até onde que ele desce, que ele, tipo, ele entra, que nem tem uma cava. Aqui, ó, certo? Puxadorzinho, ó, essa aqui é simples, tem que fechar na mão mesmo, não tem muito mimimi aí. Tá vendo? Mas tudo aqui é um funcional, não tem nada que dê pra aproveitar. Deixa eu ver aqui, aqui tá até uma surpresa aqui, ó, minha marinha, uma bagunça danada, hein. O gás eu tive que colocar lá dentro, tem uns caras que criticam essa situação, mas como aqui, não tinha, não ia colocar um gás aqui do lado do forno, né, cara, mó feio isso daí. E é o seguinte, é humilde, não tem muito o que mostrar aqui, mas, sei lá, mas é outra hora a gente vê isso daí, beleza? Vamos focar aqui na corrediça que o cara quer. Aqui é o seguinte, ó, deixa eu ajeitar aqui. Ficou bom aqui, beleza? Tá vendo? Quando você abriu a gaveta toda aqui, ó, tá vendo essa pecinha? Ó, tá meio ruim pra segurar. Tá vendo só essa pecinha? Aqui, ó, plástico preto aqui, ó, se você puxar ela toda pra cima, ela já vai sair, ela vai soltar aqui, ó, porque ela tem tipo uma trava. Tá vendo que ela ficou pra cima, travadinha aqui, ó, ela vai sair. E aí do outro lado, o que acontece aqui, eu tenho uma parede e não tenho como te mostrar, mas aqui, ó, por exemplo, se um lado, que é esse aqui, lado esquerdo no meu caso, ele ficou pra cima, do lado direito ele vai ficar pra baixo, cara. Então essa mesma pecinha, ao invés de você fazer esse movimento pra cima, do outro lado você vai fazer esse movimento pra baixo e vai puxar ela, cara. Quer ver? Se liga aí. Eu não gosto nem de ficar muito tirando isso aí não. Vou falar pra você que não é muito recomendável você ficar tirando e colocando toda hora não, porque é facinho pra estragar. Porque se você não souber colocar depois, ela estoura os volamentos. Tá vendo? Colocou aqui e tal. Ó. Tá vendo essas esferinhas aí, ó? O que acontece? Agora na hora que você for colocar ela, você vai ter que voltar essa peça pra cá. E essa aqui, ó, essas esferinhas aqui, ó, ela não pode estar lá pra trás. Ela tem que estar aqui, ó, travada aqui na frente. Porque na hora que você tá vendo esse negócio, aqui é uma guia. Na hora que ela passou aqui, ó, ela já vai encaixar nessas esferas e já vai correr certinho lá pro fundo. Aí depois ela já vai passando na trava e vai embora. Se você colocar com essa peça lá pra trás, aqui, ó, o guia que vem aqui, ele vai ficar meio bamba. Ele vai bater aqui embaixo e vai estourar esse negócio e vai te dar uma dor de cabeça. Aí você vai ter que chamar um profissional pra poder te ajeitar aí e vai te cobrar lá uma grana e você tá ferrado. Beleza? Não é isso que a gente quer, né? Colocar lá pra trás. Puxei aqui. Ó, esse armário aqui foi meio reaproveitado, velho. Mas tá aqui, vocês viram aí que foi, ó. Não tá feio, mano. Tá certo? Bonitão. Então, beleza. Agora eu vou instalar esse danado aqui de novo. Pra instalar, eu que eu acabei de falar. Puxou aqui, confirmou se tá pra frente, as esferas. Vou botar a gaveta na guia ali. Já era. Ó. Já tá tramando. Certo? Então. E aí, gostou? Eu, é... Primeiro, eu queria agradecer aí a vocês aí que estão sempre participando do nosso canal. Pessoal que é novo também, aí, sejam bem-vindos. Se tiver alguma dúvida, deixa aí que quando eu tiver um tempo e eu ver que der pra fazer, eu vou tentar tá fazendo. Eu sei que tem uma galera que já pediu várias coisas aí. E, pô, nem sempre dá pra fazer, mas não é porque... Pô, não é que eu não quero fazer, cara. O coração aqui fica até triste quando não dá pra fazer um vídeo pra vocês. Tanto que sempre que eu tento postar alguma coisa, ou é uma novidade que eu tô fazendo, coisa que vai influenciar pro seu crescimento também. Que eu acho que tá me ajudando e vai ajudar vocês também, né? Enfim. Cara, o que pediu aí, espero que comente aí, pelo menos, pra poder falar que obrigado. Que não custa nada. E espero também que vocês tenham gostado aqui do meu gabinete. Desde o início lá, eu comentei que era... Que eu era... Como eu posso dizer? Que eu não era profissional da área, né, meu? Vocês que assistem aí, a gente fica às vezes falando, ó, mestre, coisa tal, porra. Não tem um mestrado não, cara. Então tentam fazer. E eu acho que se você tentar, você também vai conseguir fazer, cara. Não é difícil. Não é que... Não. Difícil pode ser que seja um pouco, mas é prática. Então, se você praticar, você aprende, né? E... Ah, e tem um outro camarada aí, que é o próximo bicho que eu tô tentando fazer aí, que ele pediu pra fazer o seguinte. Ele queria meio que... Um pouco do passo a passo aí, de como é que se faz o plano de corte, as coisas. Eu não uso esses softwares de plano de corte. Eu faço meio que... Com um software de... Como eu posso dizer? Com autocad. E aí eu vou fazendo lá. Eu tiro um corte numa peça, pego outra peça. E vou montando. Por exemplo. Aqui, ó. Se você for pegar uma gaveta dessa aqui pra você fazer ela do zero, você tem que entender que você vai utilizar... Pô, não é só uma gaveta. Só uma gaveta é quando você tá olhando aqui. Se você olhar o gabinete, o cara que tá olhando ele, hein? Tá vendo o quê aqui? Tá vendo uma porta com um puxador e acabou. Mas não é só isso. São N coisas que faz o quê? Pra criar um módulo, não é só uma porta e um puxador, né? Tem que ter um pouco dessa noção. Então, por exemplo. Ah, você vai ter que ter nesse gabinete, o que você vai ter que ser obrigado a ter? Uma base. Você tem que ser obrigado a o quê? Ter uma lateral. Tem que ter uma prateleira. E tudo isso aí. Aí você tem que saber qual que vai ter fita. Onde que vai ter que colocar a fita de bordo? E eu acho que eu podendo passar esse caminho aí pra vocês, porque tem gente que acha que quer colocar tudo, fita de bordo em tudo. Não. Pô, não tem necessidade. Tem que entender que uma coisa, com fita de bordo ou sem bordo, a água, velho, ela é inimiga do MDF simples. Se for aquele ultra, beleza. Se for simples, aí tem chance. Então, com fita de bordo, uma conversa. Água é filtrada. Enfim, ia até mudar, ia sair até do assunto. Mas vamos voltar aqui. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês querem que eu faça esse vídeo aí, com um gabinete, por exemplo, de planejamento, com um gabinete desse aqui, a gente pode tentar fazer. Só vai demorar um pouquinho mais pra sair, porque é bastante coisa que eu tenho que abordar na questão do gabinete. Ou senão a gente pode fazer o seguinte, posso fazer o mais básico, tipo um criado, e depois a gente pode pular pro gabinete, pra vocês já terem um pouco mais de noção. Aí eu faço o quê? Eu faço uma parte do criado falando todos os detalhes. Depois eu faço o seguinte, eu coloco um no gabinete, mas aí eu posso cortar alguns detalhes que eu já sei que vocês sabem. Entendeu? É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou e quer essa ideia aí no próximo, coloca aí o seu comentário pra poder a gente saber se realmente vocês querem, se vale a pena estar se envolvendo. Vale a pena não. Eu já vou fazer, mas eu quero saber se vocês querem que eu faça um básico ou faça um jogo mais sofisticado. Mas também não adianta pedir um guarda-roupa que não vai dar nada. Um guarda-roupa eu vou ficar mais de um dia pra fazer um vídeo. Isso aí não compensa fazer. É meio difícil. Eu acho que quando você aprender realmente, você já vai chegar lá e falar assim, mano, é assim que faz. Pimba. Tá pronto. Certo? Então, é isso. Vou colocar aqui no nosso próximo vídeo aí vai ser esse planejamento. Um forte abraço aí. Galera, não deixa de deixar um comentário, porque o comentário é o que faz a gente saber o que realmente vocês querem. Quer dizer, faça uns vídeos que eu mesmo penso que não vai dar em nada e todo mundo curte pra caramba. e os comentários é o que faz o vídeo, os nossos próximos vídeos serem bons. Se você não coloca nada, fica difícil eu saber se você gostou ou não gostou. Beleza? Um forte abraço aí, fica com Deus e até a próxima.